Na região central de Sobralha, um adolescente de 17 anos, ele foi detido com uma arma de fogo e munições. As apreensões foram realizadas durante um patrulhamento da Polícia Militar pelas ruas da cidade. O tenente Jefferson Torres participou da ocorrência, foi registrado no último sábado. E vai contar detalhes pra gente aqui do que aconteceu. Militares lotados aí na cidade de Sobralha, avissaram três indivíduos, sentidos suspeitos, na praça, lá na área central, sendo que um desses indivíduos aí já é conhecido no meio policial. Ao proceder à abordagem, foi localizado no tal cidadão uma munição de calibre .22 intacta. Em parlamentação com o tal cidadão, esse aí assumiu, possuiu uma arma de fogo, um revólver calibre .22, direcionando os militares até a sua residência. O local onde foi encontrado um revólver calibre .22, mais 17 munições no mesmo calibre. A ação da Polícia Militar, nós agimos aí, carro-chefe nosso, a prevenção, ocasionando aí a sensação de segurança junto à comunidade local. Priso também que nessa ocorrência aí, tivemos aí a participação primordial da equipe de engenheiro Caldas, sendo que lá as equipes trabalham em conjunto e são uníssimas na resolução dos problemas.